Porque vocês me esqueceram aqui Vários neguin com instinto ruim Uma hora eu vou sair daqui Cês vão pagar tudo Isolado do mundão Mas não tá morto não É muita opressão Bata um pouco a condição A voz vem dos irmãos Sem sangue na cidade O módulo passou pra rua O salve veio da triagem Esse governo é um covarde Os detentos nada faz O secretário diz que é ele Que tá trazendo a paz Todos sabem barrabás Faz nada e fala demais Uma oração pro pai Lembrei de um dia atrás A voz foi envenenado Pense num bagulho louco População carcerária No Brasil pede socorro Pegou o bonde de novo Estrala em outro gilidró Cadê é pra educar Ou pra te deixar pior O poder agir sem dó Calcula os passos no escuro Só quem sabe o que acontece É quem tá lá por trás de um muro São vários absurdos Tem que ver pra acreditar Só Deus mesmo Ele é justo Não vai nos abandonar Mesmo do lado de cá Um salve que vai do mundão Pros verdadeiros guerreiros Que não paga de mostrão É sempre pros irmão Considerado onde tiver Geral Final da rua A moral sempre de pé Não quer mais adrenalina Parou com a cocaína Aprendeu no sistema A manter a disciplina Quantos dias pra visita Chega até se emocionar Muitos já tirou a cadeia Mas tá esquecido lá Porque vocês me esqueceram aqui Vários neguinhos com instinto ruim Uma hora eu vou sair daqui Cês vão pagar tudo Porque vocês me esqueceram aqui Vários neguinhos com instinto ruim Uma hora eu vou sair daqui Cês vão pagar tudo É muita humilhação Te espanca na prisão Com arma de fogo na mão Vários latem do decão Invade o pavilhão Mata e inunda nada não Péssima alimentação Com essa mal medicação Quer nos ver na rebelião Trabalha com a cabeça zica Impediu a nossa feira Cortou a nossa visita Paciência tá em cima O usamento aí mofim O que eles querem é motivo Pra dar o tranque e oprimir Um dia tu sai daí Talvez distante das quadradas Com o coração ferido Mais a fé em Deus intacta Se pá volta pra quebrada Dá um abraço nos manos Chega em casa Escuta seu filho dizer Pai, eu te amo Você bola vários planos Só eles trazem o sossego Passear com sua família A liberdade não tem preço No presídio Mó veneno Não desacredita não Os garotão tão preso Pô, mas não tão morto não Porque vocês me esqueceram aqui Vários neguim com instinto ruim Uma hora eu vou sair daqui Cês vão pagar tudo Porque vocês me esqueceram aqui Vários neguim com instinto ruim Uma hora eu vou sair daqui Cês vão pagar tudo Vários neguim com instinto ruim Legenda Adriana Zanotto